É uma índia com colar A tarde linda que não quer se pôr Dançam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor que está acontecendo O mundo está ao contrário E ninguém reparou O que está acontecendo Eu estava em paz Quando você chegou E são das ilhas em pleno ar Atrás do filho vem o pai e o avô Como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo Um relíquio imenso desse amor Corre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vidral Que eu trocaria a eternidade Por essa noite Por que está amanhecendo Peço o contrário ver o sol Se for Por que está amanhecendo Se não vou beijar seus lábios Quando você se for Quem nesse mundo faz o que adorar Por a semente dura O futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelo sonido das suas asas Você me falou O que você está dizendo Milhões de frases sem nenhuma cor Oh, o que você está dizendo Um relíquio imenso desse amor O que você está dizendo O que você está fazendo Por que está fazendo assim O que você 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 está fazendo assim